Você vem até mim e me diz, me dá uma cerveja, mas você não pede com respeito, não oferece amizade. Seu João, para com isso. Me desculpa, ele é novo aqui. Seu João, pelo amor de Deus, isso aqui não é a máfia italiana. Se um homem como você tivesse inimigos, eles seriam meus inimigos. Giovanna, seu pai está ficando louco. Eu estou com medo dele fazer alguma besteira. Seu João, o que aconteceu? Eles não respeitam o nosso negócio. Já vendemos com o melhor preço da cidade e eles ainda querem mais desconto. Quer mais desconto? É só baixar nosso aplicativo. Giovanna, eu sinto que ele vai fazer alguma besteira. Seu João. João, João Corleone